Esse portal de dados abertos, como eu falei logo antes, ele é um portal que está construído em cima de uma plataforma Secam E essa API permite que a gente consuma os dados que estão nessa plataforma Sem mais delongas, essa primeira linha aqui, que eu estou mostrando nesse exato momento Ela captura o recurso do Secam Observe esse ID aqui Esse finalzinho aqui, só para melhorar a nossa precisão A gente quer, nesse caso, pegar o estoque da dívida pública federal Então, a gente pode fazer uma pesquisa aqui, estoque da dívida E aparece esse dataset, estoque da dívida pública federal Esse dataset, ele é composto por alguns recursos E entre eles, esse carinha aqui É isso ou é isso? Vamos ver se é esse Estoque da dívida pública Que tem esse ID aqui Só nesse finalzinho aqui, termina com 2A, 29A Certo Que é exatamente esse carinha aqui Então, o que ele está querendo falar aqui? Ele está querendo que nessa função, ele está pedindo para o Secam O Secam entregue aí todas as informações desses recursos que é identificado através desse ID Tá certo? Então, esse comando faz isso E uma das informações que ele traz é a URL Do recurso, tá certo? Tá aqui dentro dessa variável URL Edge Vou executar aqui para vocês Esse endereço que está aqui Tá certo? Esse endereço É o mesmo endereço Desse recurso Que eu posso fazer o download E ele gera Essa planilha XLSX aqui Que eu não vou conseguir abrir direito Porque eu não tenho um Office Instalado na minha máquina Mas é esse carinha que está aqui por trás Que vocês estão vendo aqui Certo? Então, ele vai E essa planilha aqui Tá certo? A gente faz um ajuste Por quê? Por conta do certificado Você não consegue usar a HTTPS direto Em grande parte das páginas de governo brasileiro Vocês já perceberam isso? Dá o tempo todo o problema de certificado, né? Então, a gente faz um ajuste interno Para substituir a página externa Do tesouro transparente Para uma página interna Então, a gente faz essa substituição aqui Faz um download desse arquivo Eu acabei de fazer o download O arquivo fez um download E agora eu vou ler essa planilhazinha aqui Certo? Essa planilha que está aqui atrás Eu vou ler E jogar para a minha memória Aqui no R Tá? Destruir xlsx E tem algumas coisas importantes Eu vou pegar a primeira cheat Vou pular duas linhas Porque as duas primeiras linhas Elas não dizem muita coisa Tá certo? E vou dizer que eu vou pegar só cinco linhas E não me interessa o nome das colunas Tá certo? E aí, com isso, a gente faz a leitura Da planilha Tá certo? E aqui eu gero um data frame Data frame que é uma É uma matriz, digamos assim Tá certo? Então, eu peguei aquela planilhazinha toda aqui E eu tenho essa planilha agora Somente as cinco linhas que me interessam Tá certo? Observe que nessas cinco linhas que me interessam Nessa terceira linha aqui tem uns meses E na quinta linha tem o estoque da dívida pública federal Em poder do público Ok? Bom Então, o que é que me interessa mais aqui? Me interessa saber a unidade que está medida A esses valores aqui Tá certo? Essa unidade, ela está em bilhões E onde é que eu tiro essa unidade? Eu tiro da primeira linha Na última coluna Da minha Da minha Meu data frame Primeira linha Lá na última coluna Ela é para estar aqui Deixa eu ver aqui Linha um É estranho Esse carinha aqui Deixa eu só ver aqui DPF DFDPF Linha um Coluna Ah, porque não dá para ver todas aqui Está de 1 a 50 Agora sim Está aqui, bilhões Está vendo? Então eu capturo esse bilhões aqui Está certo? O último mês O último mês Que eu vou capturar É o mês De agosto de 2019 Que ele vai estar na terceira linha Da última coluna Agosto de 2019 Está certo? Certo E o valor em si Eu estou chamando aqui de NUM Eu vou pegar Na quinta linha Na última coluna Quinta linha Última coluna Beleza? Então com isso Eu tenho A informação Que vai estar Exibida Lá no Nosso amigo Grandes números Da Do estoque Da dívida pública federal Dívida pública federal E ativos da União O estoque da dívida 4,1 trilhões Agosto de 2019 Está certo? É o que está escrito aqui E é exatamente 4,07 A gente faz o arredondamento 4,1 E aí como é que a gente sabe Se é bilhões ou trilhões A questão é a seguinte Se a unidade for bi Está certo? A unidade nesse caso aqui é bi Não é isso? E se o número For maior do que mil Então a unidade Passa a ser Tri Ok? Então a gente faz Essa conversãozinha E aí gera O O número Que é Colocado aqui Na nossa No nosso Estoque da dívida pública Então O que é que esse número Está dizendo aqui? Está dizendo que Em Final do mês de agosto O total da dívida Pública federal brasileira Era de 4,1 Trilhões De reais Certo? Há outras informações Aqui no caso A gente emitiu 535 bilhões De Novas dívidas E resgatou 564 bilhões Então Pelo fluxo Inclusive a gente Diminuiu O O estoque da dívida Em agosto Até agosto De 2019 Então Teve uma diminuição Um pouco Aí do nosso estoque Da nossa dívida Certo? E aqui Só para Frisar mais algumas coisas Que a gente Tentou fazer A possibilidade De internacionalização Desse Desse Dessa API Por enquanto Ela está Usa interno Mas é possível Que a gente use E a gente abra Para uso externo Para poder E A gente pode até Internacionalizar Do jeito que ela está aqui Ela gera Um texto Que é exatamente Esse texto Que está aqui Está certo? Só que esse texto Ele Está na linguagem Está em português Não necessariamente As pessoas Por aí a fora Vão entender Então Uma outra opção Que a gente tem É por isso Que a gente faz Esse formato Se é data frame Ou se é texto Se for no formato Data frame A gente entrega Não um texto Mas um data frame Em si Está certo? Só que Aqui está comentado Nesse caso Não Está aqui Bem aqui Ele retorna Um data frame Bem aqui Para que Um Terceiro Lá no Japão Nos Estados Unidos Na Alemanha Ele possa consumir Esse dado Sabendo que A primeira coluna Vai ser um número A segunda coluna Vai ser uma unidade E a terceira coluna Vai ser um mês E aí ele converte E faz o que ele quiser Com essas informações Está certo? Perfeito Então essa Esse é um Tem outras funções Essa aqui é especificamente De estoque da dívida pública federal Essa outra função aqui É de emissões Da dívida pública federal Ou seja É o que gera Esse númerozinho aqui E por aí vai Depois Quem quiser ir lá Naquele endereço Vai identificar Todas essas Essas funções Que geram Esses indicadores Da nossa Saúde fiscal Está certo? No caso Da dívida Mas também De resultado primário E por aí vai Ok? Então eu Os outros scripts Seria mais ou menos Uma repetição Do que já está aqui Então por isso Que eu queria Pular para Essa outra Esse outro script aqui Que ele não está Em um repositório Mas depois eu posso Colocar Nesse caso O que eu vou Querer fazer aqui É já mostrar Como a gente Pode gerar dados Gerar gráficos A partir Desses dados Que também são Consumidos pelo tesouro São Consumidos E fornecidos Pelo tesouro transparente Então Nesse caso Especificamente Eu vou voltar aqui Para O nosso Ressignificando O resultado Do tesouro nacional Tá? Você vai ver Bem aqui Vou mostrar novamente Esse gráfico aqui A ideia é que a gente Faça um irmão Desse gráfico Esse gráfico Ele é Ele está todo bonitinho Está Interativo e tal A gente vai fazer Um gráfico mais estático Desse cara aqui Mostrando Como é que a gente Fez Inclusive Dando uma ideia De como é que a gente Fez esse gráfico aqui Tá? Então como é que a gente Faz? De novo A Library CKR Agora a gente tem A Library Deply Ela permite fazer Algumas manipulações De dados De forma bem interessante O ReadXL É uma De novo Para ler Dados de Excel TideR É para a gente Fazer algumas Transformações De matrizes Transposição De matrizes E o GGProt2 Que é Biblioteca de gráficos Do R Tá bom? Então Aqui de novo O SECAM A gente captura Um recurso Que no caso É o recurso Associado Aos dados Do RTN Tá bom? Então se a gente Clicar aqui RTN A gente vai ver Resultado fiscal Do governo central Série histórica E a gente vai Querer baixar Esses dados Que estão aqui Nessa URL Certo? A gente vai querer Baixar esses Esse vai baixar E consumir Esse arquivo Que a gente Baixa ali Lá daquele endereço A gente vai consumir Essa planilhazinha Aqui atrás Beleza? Então É Captura A URL Faz de novo Aquela substituição Faz um download Do arquivo Baixou o arquivo Beleza? E aí a gente Vai pegar Essa planilha Sim Ela tem Várias Cheats Se você Der uma olhadinha Aqui atrás Observe aqui Já está na 2.1 Tem 4.6 Tem Essa aqui Essa planilha Eu conheço bem Porque eu trabalhei nela Antes de ir Para onde eu estou Trabalhando atualmente Então ela tem Dezenas Inclusive De cheats Então a gente Está querendo pegar Aqui somente A primeira cheat Aliás A segunda cheat E vai pegar Alguns dados Que estão nela Então essa aqui É o data frame Que a gente consome Certo? Nós temos Toda a estrutura Do demonstrativo Do resultado primário E aqui Os valores Mês a mês Desde janeiro De 1997 Até Agosto De 2019 Esses numerozinhos Aqui 35431 35462 Eles correspondem Aos números Que indicam Por exemplo Aqui O primeiro de janeiro De 1997 É o número de dias Que há Entre primeiro de janeiro De 1997 E 31 de dezembro De 1889 Isso também acontece No Excel Então a gente vai ver Como é que a gente Vai tratar isso Certo? Então a gente baixou O RTN E o Rtn E observe que a primeira coluna Chama-se Discriminação Eu vou trocar Essa primeira coluna O nome dela Vai se chamar agora Rubrica Como vocês podem ver aqui Tá? Esse formato Que está aqui Espalhado Os dados Espalhados Em várias colunas Eles não são muito bons Para a gente tratar Fazer alguns tratamentos De dados Então a gente precisa Fazer uma transposição De todas essas colunas De todas essas colunas Daqui Para frente A gente precisa transpor Só não transpõe a coluna Rubrica E vamos acrescentar Duas E daí vão sair Duas colunas A coluna data E a coluna valor Que é o que a gente faz Com essa função Getter Certo? Então o que é que acontece E eu estou jogando Esse cara Para uma outra Data frame Sérias temporais Análise Eu não quis mexer Naquele RT em geral Então Eu saí Dessa estrutura Espalhada Por colunas Fiz uma espécie De uma transposição De matriz E gerei Essa outra Tabela Que aí sim Já está mais Perto de um formato De uma tabela Que a gente conhece Lá do SQL De um modelo Mais relacional Certo? A única coisa Que está incomodando Aqui É essa coluna data Que ainda está Com aquele formato Lá do Excel Certo? Mas a gente vai resolver Isso agora Que a gente faz o seguinte A gente converte Essa coluna Para a data E faz aquela Jogadinha De comparar O número de dias Entre Que está De certa forma Implisto Nesses números aqui E a Data de 30 dezenas Em 1879 Na hora que a gente Faz isso Vocês vão ver Que aí sim A data já está Correta Beleza? Então nós temos 20.128 linhas Correspondente A 20 e poucos anos De De séries temporais De várias rubricas Que compõem O relatório De resultado primário Está certo? Uma outra coisa Que incomoda Um pouco É que esses valores Aqui Se você reparar Direitinho Pelo alinhamento Dele que está À esquerda E não à direita Ele está No formato De texto E não numérico Então a gente faz A conversão Para numérico Ok? Observe que agora Ele já fica mais comportado Já 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 não é mais Aquela coisa mais espalhada E agora sim A gente começa A trabalhar Com os dados Em si Tá? O que é que a gente vai fazer? A gente tem Esse data frame E a gente vai querer Trabalhar somente Com as rubricas Que estão Presentes Nesse Nesse gráfico aqui São Quatro rubricas Normalmente Só dá para ver Três Mas tem uma outra Rubrica aqui Que a gente não consegue Ver com muita frequência Que é o resultado primário Em si Receita líquida A despesa total Opa! Aqui ó E esse FSB aqui Que é o fundo soberano Do Brasil Tá certo? Então a gente Faz um filtro Filter Esse comando Pipe aqui Está dizendo o seguinte Dá Do data frame Sérios Temporais Análise Faça um filtro De tal forma Faça o filtro Pela coluna Rubrica De tal forma Que só fique As linhas Que estejam Dentro Dentro Desse conjunto Aqui Receita líquida Despesa total Funcionarão E resultado primário Do governo central Então quando a gente Faz isso Vou dar um Ctrl Enter Aqui ó Você observa Aqui nessa Nesse console Que vai aparecer Somente Exatamente As linhas Que correspondem A esse filtro Aqui Então nós tínhamos Um data frame Original Com várias linhas E depois da execução Daquele comando Só ficou As linhas correspondentes Aquelas quatro Rubricas Que eu selecionei Através desse filtro Pronto Então esse carinha Aqui é o conjunto De dados Que eu vou trabalhar Com gráficos Está certo E aí Esse ggplot É a função De gráficos Eu estou dizendo Que eu vou colocar No eixo x Normalmente Horizontal Informação de data No eixo y Informação de valor E a cor Que vai ser exibida Para cada uma dessas A cor Vai depender Da rubrica Que eu estiver Exibindo Está certo Então eu vou Executar Dessa linha Sérios temporais Análise Até já online E vou ver O que vai acontecer Ok Pronto Então aqui Vocês estão vendo Que já dá para ver Um gráfico Onde Nós temos Quatro rubricas Cada uma Dela tem uma cor Diferente A representação Gráfica Vai mostrando Essas rubricas Nessa Nessas cores Nesse gráfico Que é mais ou menos O que está querendo mostrar Aqui nesse Nesse gráficozinho Aqui Está certo As linhas que vem em seguida Elas vão ajeitando O gráfico Para ficar mais Bonitinho Né Scale x date Acho que isso aqui Não vai alterar muito Não alterou Essa Scale y continuous Ele vai tirar Essa formatação De notação científica E vai colocar Uma formatação Mais próxima Eu prefiro A notação científica Mas aí é porque Eu tenho mais facilidade De ler notação científica Do que Números com pontinhos Mas Nem todo mundo Prefere a isso Então A gente converte Para A notação mais normal Esse tem light Ele tira algumas coisas Que poluem mais o gráfico Deixa um gráfico Mais simples E esse carinha aqui Tira essa borda Aqui De fora Então esse é o gráfico Que gera Você pode dar um zoom nele E aí você tem esse gráfico Que ele é para ser comparado Com esse outro gráfico aqui Tá certo? Esse outro comando Que a gente vem aqui Mais à frente Ele separa Essas Esses três gráficos Em três raias distintas Através desse comando Face at grid Então ele pega Três não Ele pega Ele gera Uma Uma raia Para cada uma Dessas rubricas Tá? E gera então Um gráfico de linha Para cada uma Dessas rubricas Fica mais fácil Da gente ver O comportamento Dessas rubricas De forma separada Que é esse Caso Aqui É certo? Então receita líquida Despeza total Olha o fundo soberano Ele está a zero Grande parte do tempo Só tem uns Três ou quatro pontos Em que há uma mexida Nos resultados Do fundo soberano E observe aqui O resultado primário Ele era Bem comportado Em torno do zero Até quando chegou Bem aqui 2014 2015 Aí o negócio Ficou bem Difícil de Se comparar Com o que estava Anteriormente Tá? Então o que eu quis Mostrar aqui É como a gente Sai De uma planilha Chata de se ver E essa planilha Aqui Né? Cheia de aba Dezenas Centenas de colunas Né? Que está disponível No nosso portal De dados abertos Tá certo? Então a gente faz Uma série De tratamentos Utilizando a API Do CKM E tal E chega em alguns gráficos Que ainda não estão Muito bonitinhos Mas que depois Os usuários Podem Fazê-los Ficarem mais elegantes Os jornalistas Podem pegar esses dados E fazer matérias Pegar esses dados E identificar Sei lá Quais são os picos De receita primária Ano a ano Qual o tipo Pico de despesa primária Pode Pode inclusive Identificar Algumas despesas Que vale a pena Serem observadas Por exemplo Despesas com subsídios E tal Né? Que faz parte Da primária Então há inúmeras Possibilidades De se trabalhar Com esses dados Do RTN E fica o convite Para vocês Principalmente Vocês jornalistas De dados Que quiserem Utilizar Essas Essas informações E fazer novas Ressignificações Fiquem à vontade De utilizar Né? Então era Basicamente isso O que eu queria mostrar Em termos de Código E termos de produto E termos de produto